E aí Cala a boca Você não tem que falar nada Eu tô falando sério, fica quieto Não acredite-nos Falou o que? Você queria pegar o braço? É só um beijo mano É só um beijo A gente não faz nada É um vídeo que eu gravei pra testar a sua fidelidade De pelo jeito você não tem né Oi oi gente Eu sou a Pietra Amaral Bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal Tô com a Jess Então gente Seguinte, hoje a gente vai fazer um teste De fidelidade Tô com medo dessa Dessa reação do nosso queridíssimo Estrela quem? Pra estar aqui em casa com o Vitinho Ele vai passar o final de semana quinta Vocês vão ver que os próximos vídeos vão ser todos com eles E com a Jess Então O que que vai acontecer no vídeo de hoje? A Jess vai dar em cima do braço E a gente vai ver a reação dele Se ele vai dar em cima de você Ou se ele vai ficar tipo Não sai, bota a Pietra Eu espero que não né Eu também espero que não Você vai dar em cima dele? Você vai conseguir Ô eu tenho maior vergonha de fazer esses vídeos Sabia? Quando alguém pede pra gente Eu ia ficar assim Verdade gente Primeiro vídeo da Jess atuando Enfim Já deixa like muito no vídeo Se inscreve no canal Vamos posicionar a câmera lá no quarto E aí você... Eu acho que o braço é lá embaixo Eu chamo ele e falo assim Ah, não, o que que eu faço? Acho que eu chamo ele Aí eu fico no quarto com vocês Aí eu saio pra ele pegar alguma coisa É, fala que vocês vão gravar E aí pra ele esperar lá que você vai pegar alguma coisa Isso, isso, isso Vamos pra gente, olha aí tô com medo Um abraço Um abraço com o pessoal Como você? Oi A Pietra falou pra fazer uma trovagem com você A gente tá gravando a câmera também E aí E aí Ela falou pra eu testar a sua fidelidade Da vida de você Da vida de você Pra ver sua reação Só que não tem coisa lá em cima de você Tipo Pô, eu nem te conheço direito E aí Meu Deus Eu tava pensando De você na cima de mim E aí Quando ela chegar Ela vai ver E vai achar que tipo É muito doido Meu dinossaurinho O que você tem a dizer disso? Não tenho problema Eu não sei daí Não Não Meu Jesus Não Vem agora que eu falo Não, mas eu tô certo Tá bem Vai, eu aceito, aceito, aceito Eu vou chamar ela E aí Quando ela chegar aqui Ela vai ser na cima de mim, tá? Eu tô muito nervosa Muito nervosa Porque ela Ela tá demorando muito Muito, muito E tipo assim Tipo, se a gente tivesse dando em cima Eu acho que não ia demorar muito, né? Sei lá Ela falou que ia me chamar Se ele desse em cima dela Eu tô ficando nervosa Tô aqui no quarto Oi Vem cá O meu braço Cuidado 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 Se eu sinto simples Pelo sedutor da internet E aí Como essa moda? Ah Obrigada Ué Caralho, o celular é mais bonito Pode ir pra... Pode ir pra... Quais você tem? Dezoito Dezoito? Ah, tenho uma idade, pô Se namora? Não Que isso, cara? Tá louco? Calma, deixa eu ter um diálogo aqui Não, não deixa Doeu esse preço aí? Eu toquei, mano Não, não entendi Da hora, caralho Ô, Pietro, você não me fala que eu tenho uma amiga bonita assim, não? Padiota O quê? Ficou sério Eu também Vou agarrar É a minha melhor amiga Você vai ficar dando em cima da minha melhor amiga Já não basta todo mundo Já não basta todas as tiktoker lá Começou Começou o quê? Começou, começou Porque eu ficar conversando com o Vitinho não pode Ah Agora você ficar conversando com a minha melhor amiga pode Claro esse negócio Dá uma dica sorrinha Não É meu Você tá na minha casa Você não tem respeito por mim Você tá entendendo? Uhum Você não tem respeito Você tá dando em cima da minha melhor amiga Isso aqui é um teste Ela que deu em cima A gente tá gravando isso aqui é um teste Ah, que valeu é teste o quê? Ela deu em cima Gente, não é teste Ela deu Olha aqui, tá gravando Ih, achei que foi isso Ela deu em cima de mim lá Ela deu em cima Porque eu falei que ela dá Ah, e o problema é muito meu Cristiane que eu mando se você falou que ela deu em cima de mim Eu tô dando de volta Porque eu achei que você não ia dar em cima dela Porque eu achei que você prestava Que você tinha caráter Mas pelo jeito você não tem nem um porcento, né? Esse achismo ainda vai fazer você se ferrar muito Por que você tá idiota assim? Idiota como? Você vem pra cá e me trata desse jeito? É, eu te tratando de jeito Eu te trato muito bem É, tô vendo Ué, agora você quer empatar a sua frente Eu achei seu amigo bonito Não entendi não Não entendi Era legal isso não Então tá Então se eu ficar de graça com o Bitinho assim na sua frente Você vai ficar de boa? Que nem você ficou lá no quarto? Eu não vou ficar de boa não Então Ah, mas A minha coisa é diferente, né? É, diferente Você não Você não vai começar a entrar não Não, não Fala a real, fala a real Era um teste É, mas tipo Mas tipo o que? Mas tipo o que? Mas se eu desse a minha vida real Você ia querer? Ué Ah, eu ia Cala a boca Ah Você não tem que falar nada Eu tô falando sério, fica quieto Não acredite-nos Amiga, eu sempre te falei, né? Falou o que? Você queria pegar o braço? Não, vem cá Vem cá Não, vem cá Sai daí Eu tô falando sério Amiga, vai pra gente Sai daí Eu tô falando sério Eu não tô brincando com você Eu não tô brincando, Jasmine Eu não tô brincando Ah, pronto, pronto Começou Suíte Mas ele é só meu amigo Ai, depois eu que sou a louca, né? Depois eu só Mas é Você é louca, tia Você sempre perguntou com mim nada a ver, mano Nada a ver? É só um beijo, mano É só um beijo É só um beijo É só um beijo que eu gosto de você A gente não vai ter nada Ah, é? Ai, juro Que coisa ele vai aceitar Juro que você quer me fazer de idiota Não É só um beijo que eu gosto de você Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Aí a gente tava gravando um negócio lá no quarto Era trollagem Você ficou todo brevinho por causa do Vitinho E eu nem tava dando em cima dele que nem você tava dando em cima dela É diferente É diferente o quê? É diferente Sabe o que? Você é homem, você é mulher Pronto, agora começou Tô falando sério Tô falando sério Você acha que eu tô brincando? É diferente A diferença é que você deu em cima dele e ela deu em cima de vídeo É diferente Eu não dei em cima dele Ah, não Era um vídeo Aham Você nem viu eu dando em cima dele Então pronto, isso aqui é um vídeo também Isso aqui é um vídeo também Isso aqui é um vídeo Eu tava gravando um Tik Tok com ele Isso aqui é um vídeo também Isso aqui é um vídeo também Você não sabia que era um vídeo Ah, mas isso aqui é um vídeo É um vídeo que eu gravei pra testar a sua fidelidade De pelo jeito, você não tem, né? Ah, depende Fiel a quê? A você? Não sou mesmo Vem cá, vamos ali Mano Eu tô falando sério Eu tô falando muito sério E aí, pia Ela me contou tudo Não, sai Eu tô falando sério Eu não sou assim não, pietra Não, eu tô muito brava Não, eu não quero, eu tô brava com você É trollagem Você tentou me trollar, eu troloi de volta, fala aí A gente só deu a reviravolta, amiga Trollada no próprio canal, pietra, amarelo O que você tem a dizer sobre isso? Olha, meu coração tá até Você acha que eu fui muito escroto? Muito? Demais O que você acha? Ah, eu acho que ele não foi tanto Brincar com a gente Você acha que eu fui muito escroto? Mano, quando ele Você sempre é, né? Ah, pago Quando a Jeff começou a falar Meu mundo começou a esmoronar Fiquei tipo assim Gente, eu tô falando Vitinho, o que tem a dizer? Eu vou dar um beijo no Vitinho agora Ah, não Ah, não Tá fazendo O que? Mas é isso, gente Esse foi o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal É minha roda Eu roubei o canal Deixa o like Se inscreve no canal Se você não deixar o like Se o dedo vai cair, entendeu? Se você quer mais trollagem assim Que eu invado o canal dela Tem que deixar o like, entendeu? Ela aqui tá bravinha comigo Não quero falar Gente, deixa muito like Porque eu sofri muito Tá brava comigo Tchau